A CIDADE NO BRASIL Esta concentração aqui é do que, Victor? Veja aqui? Está grande Olha que salto bonito 51 pontos em 68 segundos e 32 centésimos para Pedro Banscão, fantástico É muito exigente A câmera é lá no sistema, lá no pedal A classificação desta prova Primeiro André Simão com Gabi Segura Eu vou fazer vídeos pequenos, que é para não... Uhum Ando a treinar agora Segundo lugar, João Josefa que monta Cereja Terceiro, Gonçal Mendes com Edu Conter Quarto João Alves com o GP Quarto João Alves com o GP E quinto Catarina Margarida Macias com o Andy E feita a distribuição de prémios A volta de honra para o vencedor e restantes classificados Veja Cecília Os galores E o carro E o carro É importante E o carro Melhor É importante E o carro É importante Certo É realmente E o carro É importante Eita, tão lindo! Ah, gosta de miminho! Olha o negão ali! Ih, esse aqui! Alto lá! Olha o outro ali! Tão todos na baia! Ah, que lindas essas árvores! Tá com o Alexis, lá com o Belo, né? Ah, que lindas essas árvores! Ah, e quando eu andei a Mestre da Malaura, já contei com um dos passos aqui cá! Não é melhor que nada! Podem passar os carros, agora é assim! Eu não vou agora passar os meus carros em cima dos deles! Vitor, isso aqui é uma escola de quitação? Como que é? É, não é? É um centro... É um centro límpico! É o maior! Ah! Tem tudo! Então explica aí para mim, para mim poder! Pode ver! A gente já te explica é um cabo! Aqui vive um gente de tudo! Está dentro! Os tratadores! E cavalos também! Tem as casas que estão aí! Tem boxes! Tem pátios! Pátios com cavalos! Porque é para... Isto foi dos primeiros que existiam! Isto é o primeiro! Isto é o primeiro! Isto é! Estou a ser aqui na relva! Está vendo? Tem as bancadas ali! O verão é aqui na relva sempre! Agora é inverno ou não mesmo? Isto é enorme! Isto é grande! Tem as picadas cobertas ali um, tem ali outro! Cada vez que ali essa está circular já! É? É isso! E aqui é pátios! As pessoas alugam! E tem lá os cavalos dentro! Ah! Isto é muito antigo! Isto é muito antigo! E vive aqui muita gente! Que são os tratadores! Os brasileiros! Tem uma água que estava a vir para aliviar de cavalos e para baixo! É! Vem para aí! Não sabe fazer outra coisa e vem para cá tratar de cavalos! Não! Não dá bem ganhar mal! Tem em casa! Pois! Ainda fica muito bem visto na fita ainda! Os cavalos lá fechados e custa militares por mês! Ah! Eles ficam fechados! Não! Cada um tem o seu pátio! Ah! Cada um tem o seu pátio! Tem o tratador! Tem o equipado! É como o seu hotel! É como o seu hotel! É como o seu hotel! Também! É como o seu hotel! É como o seu hotel! Tem as lojas! Tem o restaurante! Tem ali tudo! Deve ser uma despesa desgraçada! Para manter um cavalo aqui! É! 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 Agora é mais caro de queimar! Tchau! Tchau! Tchau!